Comprei um radio flash, esse é o modelo CT16, conhecido também como Flash Trigger, ele serve para que eu dispare remotamente o flash da câmera. E agora eu vou explicar para você como faz para instalar ele aí, para funcionar ele na sua câmera, que é muito fácil, muito simples. Esse aqui é o modelo, câmera Flash Trigger CT16, é aquele modelinho mais barato que você acha no mercado livre, em torno aí de uns 130 reais mais ou menos. Ele vai vir dentro desse blizz, eu acho que chama isso, já está tudo desmontado aqui, porque eu já abri, já tem review dele aqui, review não, tem o unboxing no canal, mas aqui vai ser como se fosse um review. Aí aqui vem esse cabo, que eu ainda não sei exatamente para que ele serve, eu acho que é para quando é tocha, que a gente vai usar um flash diferente, talvez vai ter que conectar esse cabo aqui, mas para o nosso caso hoje ele não é necessário. Então vai vir aqui essa parte do trigger, do radio flash, que é a parte que vai no flash, essas pilhas não acompanham na embalagem, eu tive que comprar separado, é aquela pilha 3A, certo? De preferência você pegar a alcalina, tá bom? Então essa parte é a parte que vai no flash, certo? E aqui tem uns botõezinhos aqui, depois eu vou dar um zoom para vocês verem melhor esses botõezinhos, que é onde a gente vai escolher os canais para deixar linkado com o disparador ou transmissor, que seria essa outra pecinha aqui que vai em cima da câmera. Ela não tem nenhuma bateria, nenhuma pilha, nada, só veio com um pequeno plastiquinho inserido aqui do lado, o qual já tem até uma mensagem para a gente destacar ele, então já foi destacado esse plastiquinho, então ele já vai estar gerando sinal. Quando a gente apertar aqui, ele já vai estar gerando sinal e mandando para cá se eles estiverem na mesma frequência. E aqui do lado vai ter o botão de liga e desliga, então a gente vai apertar o liga e vai apertar aqui e ele já vai estar dando sinal para o rádio, certo? Ele já vai estar dando sinal para o trigger. Aqui em cima, como eu falei para vocês, tem umas chavinhas para a gente ligar e escolher os canais, como aqui embaixo também tem chavinha para a gente escolher os canais. Então a gente vai deixar os dois no canal 1, certo? E essa parte aqui a gente vai conectar na sapata do flash. Então a gente vai vir aqui, vai colocar assim e vai encaixar, certo? Aí a gente gira aqui embaixo para prender o flash nele. Ok, preso o flash. Esse modelo é o Yung Nu 568. Então a gente vai apertar aqui para ligar. A gente já vai deixar ele no modo M, que é o que eu uso mais. E aqui no cantinho vai ter um sinalzinho de uma câmera, tá? Porque é como se o flash estivesse conectado em cima da sua câmera. Então a gente vai vir aqui e vai deixar no modo em cima da câmera. Nesse modelo 568, para a gente mudar esse ícone de câmera ou deixar no S1, S2, né? É no botão Zoom. Você vai segurar até ele mudar, tá vendo? Aí aqui ele está no modo S1. Aqui ele está no modo em cima da câmera. E aí depois tem outros modos aqui que não vem ao caso eu explicar, porque hoje a gente está falando só do rádio flash. Então a gente colocou aqui o receptor no flash speed light e o transmissor a gente vai colocar em cima da câmera. Aí você vai vir aqui, né? Colocar aqui no hot shoe, na sapata da câmera. Vai fazer uma forcinha, ele vai encaixar. Vai apertar aqui embaixo. E ele já vai estar transmitindo ali para o... Opa! Já vai estar transmitindo para o seu speed light. Aí quando você clicar, né? Opa, deixa eu ligar a câmera. Aí quando você clicar, ele já vai disparar. Vai disparar os dois juntos. Entendeu? Então não tem segredo. É super fácil de instalar. Não tem muita complicação. Levei aqui talvez dois minutos para fazer isso. Porque eu dei uma olhadinha no manual ali para aprender um pouco como funciona. Mas é bem simples, tá? Então não tem segredo. Colocou o receptor aqui no flash. O transmissor em cima da câmera, né? Liga os sinais. Um aqui e um aqui. Coloca o flash no modo flash em cima da câmera, certo? E aí é só ser feliz aí com o seu radiotransmissor Godox CT16. Como eu fazia isso antes do radio flash? Fazia disparando o pop-up da minha D90 ou da minha D7000. Porém, agora a gente tem uma câmera diferente que é a D4. D4 não tem flash pop-up. E além da D4 não ter, outro problema muito recorrente com a luz do flash pop-up é que por mais fraca que ela esteja só para disparar o flash remoto, ela ainda influencia no objeto. Ela ainda influencia no assunto que eu estou fotografando. Então ela projeta uma pequena luz ali, um pequeno ponto de luz, às vezes que reflete no olho, às vezes projeta um pouco de sombra atrás da pessoa. Então esse problema a gente não vai ter mais usando o radio flash. E é isso. Se você gostou do vídeo, curtiu o vídeo, deixa aí seu like, se inscreva no canal. E lembrando que agora a gente também tem aqui a opção de membros para o nosso canal. Então se você quiser se tornar um membro, você vai participar de sorteios no futuro, vai ter conteúdos exclusivos e poder participar de lives e coisas exclusivas só para membros do canal. Então se você quiser participar, é só se inscrever como membro no canal. Ali por um preço de um cafezinho por mês, você já vai ter acesso a tudo isso que eu falei aqui. Sorteios, conteúdos exclusivos, vai poder assistir os vídeos primeiro do que as outras pessoas. Então fora que também a gente vai poder trocar muita ideia, vocês vão poder dar dicas e ideias para que eu possa melhorar cada vez mais aqui o canal. Certo? Então é isso pessoal, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!